Bom, o carnaval está chegando e sempre nesta época, olha, há quem exagere na dose da bebida. O canal de notícias começa hoje uma série com três entrevistas ao vivo aqui no estúdio para tratar de temas relacionados a esta festa que é considerada a maior festa popular do Brasil. E a gente começa a nossa série de entrevistas falando sobre o consumo de bebidas alcoólicas. Nosso convidado é o médico Paulo Reichert, que é chefe da equipe de transplante hepático do Hospital São Vicente de Paulo, também professor da Faculdade de Medicina. Dr. Paulo, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Prazer em retornar. Ao PFTV. A gente pode dizer, Dr. Paulo, que o carnaval é a época que as pessoas mais exageram na bebida? Com certeza absoluta, mais que no próprio final de ano. É uma época que preocupa demais a nós trabalhando nos hospitais. O senhor trabalha há muitos anos em hospitais, entre eles o Hospital São Vicente. Que condições vocês recebem pacientes nesse período do ano, doutor? As consequências diretas do alcoolismo são vistas em casos de embriaguez, de coma alcoólico, de hepatites alcoólicas. E as complicações indiretas são maiores ferimentos, maiores agressões, muitos pontos para serem dados pelas brigas e acidentes, etc. Uma época que as emergências têm o seu pico de atendimentos no ano. Até tragédias, é claro. Infelizmente. Casos de morte no trânsito, a gente vai falar isso também no decorrer da semana. Dr. Paulo, quais são as consequências para quem exagera no consumo de álcool? Seja no carnaval ou em qualquer outra época. Primeiro, o álcool não tem um benefício para o ser humano. Ao contrário do que muitos dizem, isso realmente não tem nenhum fundamento científico. Numa pequena quantidade, as consequências, obviamente, são menores. À medida que vai se aumentando, isso traz problemas cardíacos, isso traz, numa primeira fase, gordura no fígado. Isso pode cursar com um maior risco de alguns tumores malignos. O câncer aumenta. As consequências no fígado final são a cirrose e o seu câncer. Existem várias outras doenças associadas ao alcoolismo, as lesões cerebrais pelo alcoolismo. Ou seja, o álcool não é um alimento. O álcool é uma toxina para a biologia do ser humano. No ano passado foram 17 transplantes realizados, 17 pessoas morreram na fila de espera. Infelizmente. Cirrose e câncer no fígado, normalmente a indicação é transplante. Não é bom contar com essa possibilidade, não é mesmo, doutor? É, e ainda mais que, felizmente, nós temos tanta restrição ao álcool na fila de transplante. O transplante não é para alcoólatras. O transplante, que é um procedimento muito oneroso ao país, muito difícil, habitualmente atinge, abrange pessoas, contempla pessoas com outras doenças, mas não o alcoolismo, com certeza. Doutor, existe diferença para quem exagera uma vez por ano e para quem bebe com mais frequência e aí talvez consome um pouco menos? Como é que o organismo recebe esse álcool? É pior a segunda situação. A pessoa que já bebe agora no carnaval, ela aumenta muito a ingesta, ela acaba correndo o risco de fazer uma hepatite alcoólica. Isso é muito comum. A pessoa bebe, 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 vai desenvolvendo uma tolerância à bebida e chega na época de festa, ela tem um enorme exagero no seu consumo. Esse é o paciente que nos preocupa mais. Aquela pessoa que bebe continuadamente, ela tem muito mais riscos à sua saúde do que o bebedor esporádico. Mesmo que ela beba pouco. Mesmo que beba pouco. Claro que beber esporadicamente e muito traz riscos também no trânsito, entre outros, não é? Com certeza. Vamos lembrar que o álcool continua sendo o fator principal dos acidentes de trânsito, das brigas de casal, da lei Maria da Penha, de prisões e agressões de violência urbana. O álcool está envolvido em mais de 50% dos casos. Tem até um apelo econômico. A gente conversava informalmente aqui. Estamos em... O país está em crise. Tem uma questão aí também de dificuldade econômica. Beber é caro. Nós estamos numa época de enorme crise. Eu digo para as pessoas que se for beber bastante o carnaval, lembra que o carnaval termina, quarta-feira tem que pagar as contas. Exatamente. Tem mês virando aí, dia 1º de março, quarta-feira de cinzas. Doutor, o que define uma pessoa alcoólatra? É uma definição difícil. Em poucas palavras, o bebedor problemático, aquele que falta ao trabalho, que gera violência em casa, isso é fácil de definir. Agora, quatro perguntas básicas devem ser feitas para quem bebe. Já sentiu que faz mal? Problema. Fica aborrecido quando alguém reclama que está bebendo? Faz mal. Sente culpa de beber? Opa, a situação está mais séria. E se bebe de manhã, então, é o caos. Ou seja, é importante não consumir bebidas alcoólicas. O senhor sempre acaba citando a sua situação como exemplo. É, fica um apelo agora que as pessoas no carnaval, nós sabemos que vão beber, mas que as pessoas não bebam exageradamente, não bebam de barriga vazia, especialmente se quiserem beber, bebam no seu ambiente e depois não peguem o automóvel e vão para as estradas fazer o mal a terceiros. O senhor é um homem que evita bebidas alcoólicas. Ah, eu não bebo. Não existe nenhum benefício para a minha saúde. A saúde é o que nós temos de mais importante. O mais importante não é o dinheiro que todos buscam, nós temos que ter saúde para viver. E o álcool é um grande fator de risco, não há por que beber na minha visão de vida, mas cada um faça o seu caminho nessa nossa vida. Doutor, muitíssimo obrigada. Obrigado, senhor. Começamos aqui muito bem a nossa série com a sua presença e vamos cumprir o nosso papel também de levar informação. Bom trabalho. Obrigado a todos. Obrigada.